Ué, uma sacola da Motorola aqui na bancada do TudoCelular? O que será que tem aqui dentro? Ah, olha só, é o Moto E5! Poxa, que legal! Então vamos lá, né, tirar esse dispositivo de entrada aqui da caixa e começar os testes. Vamos lá! Bom, o Moto E5 e o Moto E5 Plus foram apresentados meio de surpresa ali junto com a família Moto G6 aqui em abril. Quanto aparelho da Motorola para a gente testar, né? E eu ainda preciso terminar o review do G6, do G6 Plus e Play. Mas vou fazer o unboxing e falar sobre algumas das principais características aqui do Moto E5 primeiro. A caixa aqui, como você pode ver, não tem nada muito especial, basicamente a mesma coisa da família Moto G6, mas a frente dela é laranja. E aqui dentro a gente tem o aparelho em cima e embaixo todos os acessórios embalados separadamente, mas meio jogados aqui dentro, na verdade. Aqui a gente tem o extrator da gaveta de chips, o fone de ouvidos, que tem um botão para atender chamadas, um carregador normal, sem carregamento rápido, o cabo USB para micro USB e o kit de manuais. Bom, a assessoria da Motorola impressou para a gente aqui o modelo na cor Platinum ou cinza, a única que está disponível no Brasil por enquanto. O dispositivo tem design muito parecido com o Moto G6 Play e, aliás, é uma versão ainda mais simples e básica do que esse modelo mais barato da família G6. A parte traseira também é de policarbonato, mas não é espelhada. As marcas de dedo vão ficar bem menos aparentes aqui nesse dispositivo. Esse modelo também tem leitor de impressão digital aqui na parte traseira e a tela tem a proporção 18 para 9, com 5,7 polegadas e resolução HD+. Bom, o dispositivo é muito parecido visualmente com o G6 Play, como eu já falei, mas aqui dentro a gente tem um chipset bem menos potente, com só quatro núcleos. Além disso, o Moto E5 tem 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno. É bem menos poder do que o basiquinho da família Moto G6. Ao menos a Motorola trocou o chipset da MediaTek por um da Qualcomm esse ano. E a gente já sentiu uma diferença logo nas configurações iniciais, que rodaram legal. A gente fez o nosso teste de abertura de aplicativos e deu 3 minutos e 5 segundos aqui no Moto E5. Uma melhora razoável sobre os 3 minutos e 18 segundos do Moto E4. Esse tempo de 3 minutos e 5 segundos foi o mesmo do Moto G4 e 10 segundos a mais que o Moto G5S, por exemplo. Está de bom tamanho para a proposta do Moto E5. Bom, aqui no AnTuTu foram mais de 44 mil pontos, resultado próximo ao de aparelhos como o Galaxy J5 e J7 Pro, Quantum Sky e Moto G4. Porém, todos eles foram feitos com o AnTuTu antes da atualização, que aumenta a pontuação em cerca de 25% a 35%. E é claro que ainda vamos passar o teste completo com outras ferramentas de benchmark e os jogos. Então fica ligado aqui no nosso canal, sem esquecer de dar o joinha aqui nesse vídeo também. A gente também tirou algumas fotos aqui do Moto E5 para testar rapidinho as câmeras de 13 MP atrás e 5 MP na frente. O aparelho é bem básico, então não dá para exigir demais. Ao menos ele parece ter melhorado consideravelmente em comparação com o modelo do ano passado. Não vamos nos aprofundar muito falando das fotos, você está vendo alguns exemplos aí na tela. E também pode conferir na matéria completa em nosso site, o link está aí na descrição do vídeo. A gente também gravou alguns vídeos rápidos com as câmeras principal e frontal. Ambas gravam em Full HD. Veja aí os exemplos. Teste de gravação de vídeo com a câmera frontal do Moto E5. O grande trunfo do Moto E5 é a bateria. São 4000 mAh, o mesmo que a gente tem no Moto G6 Play. A resolução também é a mesma, só muda mesmo o chipset. Mas no final das contas a autonomia deve ser mais ou menos parecida. Infelizmente ainda não deu tempo da gente terminar o teste de bateria com o G6 Play. Mas o que a gente viu até agora é que ele entrega bem mais do que os irmãos mais potentes. Ou seja, vai dar pelo menos umas 16 horas de uso em nosso teste. Assim como os modelos de quarta geração, o Moto E5 não tem os gestos da Motorola. O que é uma pena. O Moto E5 é um smartphone para quem não faz questão de muita coisa. E vai servir bem ao usuário que quer navegar na internet, usar mensageiros e redes sociais. E só. A bateria deve entregar uma autonomia muito boa. E com uso básico, deve ultrapassar um dia inteiro com bastante carga de sobra. Ao menos a câmera parece estar bem melhor do que o modelo de quarta geração. Assim como o desempenho. Ainda assim, considerando que o Moto G6 Play é consideravelmente melhor e custa R$ 999,00, pelo preço oficial da Motorola, os R$ 899,00 pelo Moto E5 parecem estar bastante inflacionados. Quanto seria justo pagar nesse dispositivo? Acho que não mais de R$ 700,00. E aí, você concorda? Conta pra gente aqui no campo de comentários. Enquanto isso, a gente vai começar os testes de bateria e desempenho no Moto E5. Além de continuar os testes com a família Moto G6 e outros aparelhos que estão aqui na nossa bancada. Então, vai assinando o canal do TudoCelular aí no YouTube para não perder nada. E não esquece de deixar o joinha nesse aqui. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!